o pessoal dia 30 do 5 tô aqui na mata é que como tá fechado aqui atrás tive que atravessar um monte de capim e conferir algumas iscas que estão aqui nesse local tá tô chegando aqui na primeira vou virar a câmera para vocês verem não sei se pegou alguma coisa não tá dando para ver ainda vamos acompanhar a primeira tá ali atrás a pessoa é uma isca grande de 5 litros né o que eu fiz para pegar bora e olha isso galera e tem uma iraí pode descender aqui ó para vocês verem que legal é uma iraí galera aqui na minha região é muito raro pegar iraí tá tudo bem aqui é outro local tá tão pesada mata bem densa olha isso é isso aí vamos conferir as outras tô com facão aqui né para abrir o mato é onde precisar e é isso primeira já tem uma captura lembrando que foi feita com atrativo puro de borar né eu tenho tido bom resultado as duas iraí que eu peguei nessa temporada foi contrativo de borar muito interessante isso e vamos conferir as outras é só que também tem uma isca para borar mas ó pegou formiga e isso aí faz parte né é a realidade vamos entrar aqui agora vai pessoal essa aqui é uma uma árvore muito boa que tinha uma isca o bicho mexeu nela tá vendo aqui você foi bicho depois eu vou trazer outra isso que tira essa vai embora e aqui pessoal tô chegando no lugar onde eu captura já algumas borar é a última vez que eu vim aqui tinha um borar eu levei embora e deixei uma taísca eu estou todo vazia e pelo jeito tem outro em beijão eu mostro para vocês ó a é a ou para cair E aí f sol chegando na isso aqui ó olha essa movimentação aqui linda boravan vila isso Olha que show de bola Tá com peso legal Aqui não pegou nada, pessoal Então tá aí, ó Disca de 10 litros, né? Mais uma captura confirmada O pessoal chegando aqui em outro local Uma ave muito boa Mas eu acredito que não capturou nada, não Não tem nada, galera Isca tá vazia Outra isca menorzinha aqui vazia Aqui tinha uma isca Sumiu Eu acredito que bicho mexeu Tá? A gente, pessoal, tá sempre a loção aqui, ó Pra isca que tá vazia A gente jogar a loção atrativa, né? A loção pura de borá, né? Já que nosso objetivo é capturar a espécie Ali eu capturei uma borá Mostrei agora pra vocês, ó Nessa árvore aqui Dá uns 7 metros dessa aqui, ó Aqui provavelmente, ó Pegou uma, tá? Mas bicho deve ter arrancado ela daí Como fez aqui, ó Então tem que tentar colocar de maneira Uma isca mais bem protegida Senão eles acabam estourando mesmo Pessoal, ali tem mais isca, ó Deixa eu dar um zoom pra vocês verem Só que tá vazia Isca de 2 litros Não pegou nada, não Aí, pessoal, a isca que eu coloquei, ó De 2 litros Aí não pegou nada, não Isca tá vazia Vamos olhar as outras aí Pessoal, agora eu tô indo na última isca Onde tinha capturado uma abelha ápice Já faz um bom tempo E hoje a gente vai ver como é que tá Se tem ápice, se tem outra abelha Como que tá ela, né? Ó, pelo jeito a ápice ainda tá lá, galera Olha aqui, ó Eu vi uma abelha essa de dentro E agora, será que é ápice? Aqui hoje tá um pouco frio aqui É assim, ó galera Tá saindo por cima ali, ó Olha isso Não é urussu, não É abelha ápice Então tem que tomar cuidado, ó Ela não abandonou ainda Achei que ia abandonar logo, né? Mas não, ela continua aqui, ó Vou deixar elas aí Não vou fazer nada, né? Então é isso, pessoal Esse é o vídeo de hoje, tá? Essa borá e essa iraí capturou Eu vim buscar ela daqui uns 40 dias, né? Mesmo durante o inverno, tá? E quando eu venho buscar Mexendo aqui, ó Quando eu venho buscar, pessoal A abelha capturou Eu já aproveito e coloco outra isca no local, tá? Outra isca vazia, né? E também eu olhei ali Tem um lugar muito bom pra me trazer uma caixa Uma caixa já feita, né? No meio do tronco Que fica muito bom pra instalar ela já Pra tentar capturar borá, né? É uma caixa que eu tinha Tá em casa Eu tinha ela que tinha uma abelha borá Ela definhou Então eu vou proteger ela, né? Colona Jogar a loção atrativa dentro E trazer ela e colocar nesse local Que vai ser Eu acho que vai dar um resultado bacana Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele joinha, tá? Eu tô cansado aqui Porque o mato tá fechado Dá trabalho pra andar, né? É um lugar que tem bastante ladeira Então cansa bastante, tá? Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele joinha E compartilha com seus amigos Forte abraço pra todos Até o próximo vídeo E aí E aí E aí